Música As comissões de servidores, segurança pública e legislação constitucional da Alerje voltaram a se reunir com representantes de policiais e do governo do estado para debater a lei orgânica da polícia civil e alinhar o texto final Para o diretor da coligação dos policiais civis, essas audiências públicas são fundamentais para ouvir os policiais e definir as ressalvas que devem ser feitas Fundamental essas oitivas, a Alerje está de parabéns de abrir as portas para o debate para a sociedade, para os envolvidos, para os destinatários dessa lei orgânica de forma que tenho certeza que assim como foi no passado em que contamos com os parlamentares que são nessa legislatura muito em prol da segurança pública e nos ajudaram conforme foi na reforma previdenciária e outros debates e que nessa lei orgânica eu tenho certeza que não vão se furtar e teremos aí um texto melhor possível que ampare aí os nossos interesses e os interesses sociais também Cada representante de classe destacou os pontos importantes que deveriam ser ajustados na proposta Como consenso, a retirada do regime disciplinar, a definição mais objetiva dos critérios de promoções a gratificação de habilitação profissional no triênio e a revogação da Corregedoria Geral Unificada É importante lembrar que nós não falamos só para policiais civis Na verdade o nosso grito é para a sociedade A sociedade precisa compreender a importância de ter uma polícia judiciária forte e atuante e que tenha nos seus quadros integrantes interessados fortes e atuantes Porque em última instância é lá que a sociedade bate quando é vítima de uma violência nas ruas do Rio de Janeiro que todos nós sabemos não são as mais tranquilas Nós queremos pedir aos deputados que façam esse trabalho de compilação conforme a mesa já apontou que compilem isso, que tragam à luz o que é verdadeiramente necessário para que o policial civil e a polícia civil possam prestar o valoroso trabalho que prestam para a minha família para você, para cada um de nós De acordo com o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim o grupo já caminha para aprovação de um texto final que deve ser encaminhado ainda este mês ao plenário da casa Apesar do desafio, ele garantiu que a lei deve contemplar todos os direitos requisitados pela categoria As inquietações que faço é no que diz respeito a eventuais mudanças que impliquem em questão orçamentária e na legislação eleitoral A gente está no ano eleitoral e tem algumas implicações da lei federal que impedem questões relacionadas ao aumento de salário a mudança de estrutura que vai acabar acontecendo na estrutura da polícia civil Então a gente tem que ter toda a cautela do mundo e poder construir um texto que a gente efetivamente faça a lei ser aplicada e evitar os questionamentos futuros